Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 22 de maio, agora na Espanha, 9 horas e 49 minutos, no Brasil, 4 e 49 da manhã. Gente, a BTC aqui no diário está caindo menos 0,63, porque o DXY está ameaçando subir nesse momento. O DXY literalmente no nível da estabilidade, está 0,00% de variação, mas está desenhando um corpo real levemente comprador. Eu volto a alertar os senhores, o DXY sentiu o suporte imposto pela MM200 e pela base da nuvem aqui no diário, mas ele vai acabar cedendo e vai emburacar para 100. O DXY se emburcou forte para baixo, o Banco Central norte-americano abriu uma linha de swap cambial entre o Banco Central japonês e o Fed. Ou seja, é muitíssimo provável que para defender o preço do iene, haja um eventual despejo de dólares contra ienes. Ou seja, esses swaps cambiais são usados, que são, na verdade, contratos de futuros que influenciam o preço no presente. Eles são usados para defender ou desvalorizar uma determinada divisa. O Banco Central japonês vai usar esses swaps cambiais entre o Fed e o Banco Central do Japão para defender o preço do iene, que está muito desvalorizado. E se isso acontecer, o dólar vai se desvalorizar contra uma das principais divisas que compõem essa cesta de divisas, que é o DXY e que mede a força do dólar. Se isso acontecer e vai acontecer, é bem provável que a BTC exploda em direção a 100 mil dólares. Tem muito cavaleiro do apocalipse que se empolgou com essa corretiva da BTC nos últimos minutos. Mas vocês vejam que a gente está desenhando claramente fundos ascendentes nos 5 minutos. Depois do mega pump do dia 20 de maio, anteontem, onde a BTC bateu 7-1. Chegou a bater na máxima 7-1, 9-7-9. Quase encostou em 72. Desenhou topos descendentes, fundos ascendentes. Essa cunha aqui nos 5 minutos provavelmente vai explodir para cima. Eu já vou explicar aos senhores por que no mercado de futuros os alavancados nos dois sentidos simplesmente tiraram o pé do acelerador. No gráfico diário, a BTC já rompeu aquela acumulação que era uma onda 4. Era uma canaleta virtual de baixa, mas na verdade era uma bandeira de alta ou um padrão alça-xícara que com certeza vai levar a BTC para 100 mil dólares. No semanal, nada mudou. A BTC, inclusive, já rompeu essa acumulação que foi a onda 4. Não tirem os olhos da dominância, porque a dominância está prestes a desabar. Deixa eu ver como a dominância está se comportando hoje. Está caindo menos 0.04, ainda está no nível da estabilidade. A dominância para começar a desabar teria que perder essa LTA aqui que está linkando essa série de topos, de fundos e topos ascendentes. Na verdade, isso aqui acabou virando uma grande canaleta virtual de alta. Isso aqui vai ser rompido para baixo justamente porque no inverno cripto, a BTC cai menos que as altcoins. É só ver o que aconteceu com a Solana. Corrigiu de 250 e tal para 8 dólares. A BTC não corrige tanto. Então, no inverno cripto, a dominância avança. A dominância é o percentual que o market cap da Bitcoin ocupa em relação ao market cap de todo o mundo cripto. Agora, no Bullrun, a exemplo do que aconteceu em 2017 e em 2021, agora as altcoins no Bullrun sobem de forma muito mais exponenciada que a própria BTC. A queda da dominância não significa queda na cotação da BTC. Só significa que a BTC não vai subir de forma tão explosiva quanto as altcoins. E aí a participação do market cap da Bitcoin dentro do market cap de todo o mundo cripto vai retrair. E isso vai impor uma injeção de trilhões de dólares no market cap das altcoins. Nesse exato momento em que eu vos falo, o market cap das altcoins está exatamente em 1.15 tri. Isso vai catapultar para 2 tri, 2 trilhões nos próximos dias. Por isso eu volto a reportar. É uma insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto neste presente momento. Já que há uma tsunami de dinheiros aportando junto às altcoins. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, o Gemas Altcoin Alert, onde eu garimpei as 40 melhores altcoins dentro de um universo de mais de 2.4 milhões de altcoins. As 40 melhores em termos de potencial de retorno nesse ciclo. É uma insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto neste presente momento. Então eu volto a alertar. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, o Gemas Altcoin Alert, onde eu garimpei as 40 melhores em termos de potencial de retorno nesse ciclo. Gente, não se enganem, nos 5 minutos essa cunha vai explodir para cima. Os cavaleiros do apocalipse ficaram um pouquinho empolgados com essa agulhada da madrugada, onde a BTC bateu 6,900 e alguma coisa, mas rapidamente ela voltou para o patamar da VWAP. Na Seara Fática, Donald Trump abraça a criptografia. Agora a campanha do republicano Donald Trump aceita Bitcoin e Dogecoin em doações. E derivativos de BTC sugerem uma potencial nova alta acima de 73 mil para romper a última máxima de todos os tempos, justamente porque alavancados nos dois sentidos, short e long, desfizeram as posições. Não há tanta alavancagem em nenhum dos dois sentidos. Ou seja, o preço está livre para subir ou para cair. Provavelmente, muito provavelmente, vai subir. E ETFs de BTC no mercado à vista geram volumes de negociação sem precedentes no horário comercial norte-americano. Os ETFs de BTC no mercado à vista impulsionaram significativamente o aumento nas negociações, 13 bilhões de dólares em entradas líquidas. O desempenho do ETF de BTC durante o horário comercial mostra uma volatilidade moderada, indicando uma crescente correlação com o S&P. É o novo normal. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, na capa da Market Watch, que é o provedor de informações econômicas do Wall Street Journal, ETH pode subir mais de 75% se a SEC, a CVM norte-americana, aprovar o ETF de ETH no mercado à vista, diz a consultoria Alliance Bernstein. Gente, isso vai acontecer porque a questão criptográfica passou a ser uma questão crucial na corrida presidencial à Casa Branca de 2024. E os republicanos fizeram um pedido insólito. Eles querem um teste anti-doping antes dos debates presidenciais. Os republicanos pedem principalmente que o Joe Biden seja submetido a testes anti-doping porque quem assistiu a declaração do Estado da União perante o Congresso norte-americano viu que foi algo, no mínimo, surreal e que supostamente o Joe Biden estaria sob efeito de uma determinada substância. Que eu também não vou falar aqui, mas para bom entendedor, meia palavra é mais do que basta. Mas enfim, uma republicana disse que algo estava acontecendo e quem chegava perto do Joe Biden podia sentir a vibração do sujeito. entre outras percepções sensoriais. Enfim, fica para o intérprete definir exatamente o que os republicanos estão querendo dizer. E a artilharia ucraniana finalmente teve acesso aos projéteis do Ocidente, dos países da OTAN e agora estão tentando deter os russos em Kharkiv que fizeram importantes conquistas. Várias cidades foram capituladas. Enfim, gente, o mundo continua virado numa grande hecatombe nuclear. A BTC claramente está desenhando um padrão xícara-alça que provavelmente vai romper em direção a 100 mil dólares. A dominância está prestes a desabar. Lembrando que a queda na dominância não significa queda na cotação da BTC. Só significa uma menor participação do market cap da BTC dentro do market cap de todo o mundo cripto. Ou seja, no Bull Run, a BTC sobe de forma menos explosiva que as altcoins. Por isso eu volto a reportar aos senhores que é uma insanidade os senhores estarem desembarcados num cenário desse com vários pontos fora da curva. Não é só os ETFs de ETH agora, BTC e ETH no mercado à vista que criou esse duto legal para o aporte da grana institucional. Não é só a tokenização de ativos do mundo TradeFi. Não é só a abertura de capital no mundo TradeFi, nas finanças tradicionais de emissora de stablecoin. Gente, a USDC, a Circle, vai abrir o capital na Nasdaq. Toda essa grana que vai ser amealhada com a abertura do capital vai virar o USDC, que por sua vez vai turbinar a liquidez das defais, que por sua vez vai transformar o TVL bloqueado de uma BSC, Solana, Arbitron, não em 3 bi, não em 64 bi. Isso aqui facilmente catapulta para a tri. E tem cavaleiro do apocalipse insistindo que a BTC vai voltar para 45. Não caiam nessa cantilena. Vem uma tsunami de dinheiro e estar desembarcado é uma insanidade. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, gemas, altcoin, OpenAlet, e outra, o próprio Sun Altman, o CEO da OpenAI, afirmou que a simbiose entre criptografia e AI, mineração de AI, está só no começo. Eles estão só arranhando a superfície de algo que é absolutamente bizarro e infinito. gente, para vocês terem uma ideia, é a AI que fez as ações da NVIDIA catapultarem de 100 bi para 2.3 tri. E tem gente defendendo o Inverno Cripto. É inacreditável. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer ADA, XRP, Agix, SDAO, que são as queridinhas da AI, Dot, Kuzama, Solana, Avax, que se fixou ali acima de 40, está 40.94. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.